. ? . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe. Desculpe, Haruto. Estava com medo, né? Por causa de mim... Você... 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 Sim. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai, quem vai, ele vai derrubar... Aham! Devemos que ele foi derrubar, de quem foi derrubou. Ashton, ele deixou de ser morta. Veis que ele vai derrubar que parecionei. Ele é sempre um único do seu corpo, né? Ele me fez uma espécie de Halle-Witada para o seu corpo. Quando ele foi me ensinado, Halle-Witada, ele disse que estava em casa dos filhos de Kulhys. E o que ele disse que estava em casa dos filhos de Halle-Witada. Mas esse é o que nós pensamos em... Eu acho que tem que se relacionar com o pai de Iwami e o pai do Saioca do maturado. Então... O meu parceiro, o meu parceiro é o que está sendo feito? Não... A senhora do parceiro e o Tuneo do pai é importante. O que você vê o Tuneo? Não é um problema que o pai não quer dizer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não tenho medo de se preocupar. Antes de ir ao Câmara, eu vou te dizer um pouco. Oh, meu irmão. Obrigado. 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 Quem é o irmão de Câmara? Não... Ele está em um lugar onde está. Ele não está. Ele tem alguma coisa para você? Não é isso. Não é isso. Eu vou ir ao Câmara. Eu também. Câmara? Sim. Eu vou falar sobre o meu irmão. Eu vou ir ao Câmara e o meu irmão. Eu vou fazer o meu irmão. Eu vou fazer o meu irmão. Eu vou fazer o meu irmão. O meu irmão tem alguma coisa pra que seja, mesmo assim que você não prender a rosinha de Jesus. Ok. Então, eu tô agora. Tiro que ir até as mesmas. Vou dar as mesmas. Espera. Eu vou agora. Agora eu vou faire doisRI. Eu vou primeiro conhecer como a família do Câmara. Mas agora eu hopar aqui para Irmão do Câmara da Casa da Casa da Casa. Você não pode ter uma silenção? Eu não tenho certeza de que não se preocupe. E? Por que? Você, antes de ir para a sua cerveja, você não vai falar nada do que fazer com a sua casa. Sim. A sua casa não tem nada. O que? O que aconteceu? No dia, o corpo de maçã foi encontrado. O que é que está acontecendo? Ele está indo para uma espécie de água, e ele está indo para o mar. O que é isso? Ele foi eliminado a uma espécie de ralho. Ele também estava fazendo a espécie de tatsukar, e ele estava levando para o corpo. Eu não sei. Mas... A gente foi destruído com a arma de um dia. Ele foi morto. Talvez ele foi morto. Talvez ele foi morto. O que é isso? O No道 e o Câmara... Eu não sei se preocupar em qualquer lugar. Ah... Kiryu... Eu tenho muita preocupação aqui, mas... vamos lá para o Câmara? Eu já estou com certeza. Eu já estou com certeza. Vamos lá para o Câmara. Vamos lá para o Câmara. Meu irmão... Você já está indo para o Câmara? Sim, vamos lá. Entendi. Vamos lá. Yuta... Vamos lá para o Câmara. Eu vou lá para o Câmara. Para o Câmara, você não vai embora para o Câmara. Para o Câmara. Agora eu vou lá para o Câmara. Yeah. Tchau, tchau. O que é que você quer dizer? Se você quer dizer, eu vou te chamar logo. Ah, eu vou te pedir. Eu quero te dar um pouco para o Dutê. Se você quiser ir para o outro lugar. É? Se você quiser, eu vou te chamar de Haruto. Ah, eu sei. Você espera um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixe! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O? 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 O?